E aí galera, beleza? Mais um dia da gravação aqui. Estamos na parte da colagem de isopor com espuma de poliletano. Vamos lá. A espuma de poliletano, ela começa a expandir em pouco tempo. Agora a gente vai colando aqui. A gente coloca alguma coisa mais pesada em cima. Põe os vasos mesmo de espuma. E agora é só guardar. Obrigado. Obrigado.